Fala, gurizada! Belezinha? Como vocês estão? Hoje a gente tá saindo numa missão Tô indo ali numa cidade vizinha Que olhar uma caminhoneta Olha que legal, uma silveirada ali, ó Azulzona, D20 Olha o tijolinho Olha, duas azul, difícil de ver, né? Meu vidro tá nojento ainda, eu sei Cheguei ontem de viagem, tô saindo hoje Não deu tempo de parar Tô indo lá, olhar ela O companheiro nosso lá da CTMD Tá indo comigo Que é uma caminhonete que eu não tenho muita prática nela Nunca tive Nunca tive desse modelo Dessa caminhonete, nunca tive Tamo saindo da cidade Pegar a estrada agora Meio na correria, ele me ligou agora Falou, vamos lá, vamos lá, tamo indo Entendeu? Assim, de repente De tarde eu tenho uma outra viagem programada Então Sei lá que eu tô fazendo a minha vida, cara Quando tem negócio de carro Eu largo tudo pra fazer esses negócios Então eu tô indo pra lá Daqui a pouco eu vou estar na estrada, gurizada Tem que atravessar a cidade aqui Vamos do aeroporto E depois eu vou estar lá na estrada Tão pegando a estrada aqui, gurizada Saindo da estrada aqui Botão quebra-mola ali, ó Tererezinho aqui do lado É pertinho, não é? Acho que é 23km daqui Outra cidadezinha É uma das únicas cidades aqui No estado que é perto Não é igual São Paulo Que tem um monte de cidadezinha colada 4 mil carregando um Polaris Aí na frente, ó Polaris é cana Cana, ó Ai, ai, gurizada Preciso chegar lá logo Daqui a pouco nós tá lá Vamos ver ali, ó 14kmzinha só Pertinho Encontramos o Fera aqui, gurizada Olha essa viatura Silveiradão D20 Olha aquele corno Ah, tá lá pra dentro Olha essa viatura, gurizada Silveiradão lá da CTMD Olha lá Tá meio uma lixa, ó Esse trem aqui Meio asco Tá bonitona a bichona Entorninha americana Agora lá vem a nossa, agora A viatura que vai ser Olha a baita aí, gurizada Dei uma voltinha Acabamos de dar um rolê nela Filizada zero 285 Aí, ó Tirei usando tudo preto Nem reparei Isso aqui tá funcionando Tá funcionando Aí, ó Vai aparecer no vídeo? Vai Aí, ó Eu de novo O chato que sempre fala Aqui, ó Ó o descansa-copa aí, ó Isso aqui que é massa Porta-copa Banco trocado, ó Será que esse cinto do meio funciona? Funciona Mas ficou do lado invertido Ah, tá Mas tá lá o negócio de prender Tá certo Ó o corinho aqui Mas ficou de menos É, ó Tô rebatendo Módulozinho Stetson Ah, tá A caixa é pra lá Isso aí, gurizada Tô na procura Vamos ver se vai dar certo A baita Lanterna original Protetorzinho Meu funcionário Vem ver a caminheta aí, ó Olha lá, ó Ó, meu patrão Bora, que eu tô doido Pra preparar mais uma Bora, bora É, gurizada Vimos ver a baita Não fiz um vídeo dela completo Porque é chato, né Eu realmente tô olhando o carro Eu não vim só pra filmar o carro Então quando você começa a gravar Você meio que esquece De ver alguns detalhes Da caminhonete, cara Essa daí Essa daí, né É pontualmente essa O funcionário olhou pra mim e tal Vamos ter que Tipo assim Vamos supor se eu pegar essa, né Pra fazer um kitzinho Que eu quero De 250 cavalos Mesmo que não for fazer Ela tá com uns probleminhas, cara Ela tem que fazer motor No que eu andei nela Eu vi que tá com a bomba De direção ruim Tem uns detalhezinhos De perfumaria Que pela idade É normal Tipo assim Um plástico quebrado Um trenzinho faltando Um etiquetinho ali Sabe? Um lacrezinho ali O couro do banco No cantinho também é ruim Não são os bancos originais dela Mas eu gostei, cara Do banco Eu gostei porque ele tem ombro, sabe? É o banco do Renegade Ela Ou do Compass Ou do Renegade Não lembra É da Jeep o banco Então aí Se eu virar dessas cabines simples Você fica meio soltão Dentro dela O radar, cara Nesse caso eu gostei Porque ficou firme Ela Ela Te agarra, sabe? Tipo esse aqui da Maroc Isso não fica tão solto Dentro dela Achei bacana Só que dá medo, gurizada Dá medo Vamos viajando aqui Conversando Dá medo Porque o trem é antigo Essa daí é 97 É do câmbio ZF Olha vocês, olha É do câmbio ZF Motor de 158 cavalos Não 168 As mais novas São 150 São diferentes E o Zenário Tá querendo tomar Uma pissada ali De Amarok Essa silverada Manca dele Tomou Pisou Também Ó fumaceira Meu Deus Parece uma locomotiva Irmão Dá pra ver Isso aqui no retrovisor Que fumaceira Da peste Louco Que coisa desgramenta Não, aqui não dá não Viado Vai morrer, caralho Curva com carreta Meu Deus do céu Fecharam a coisa da fumaça aqui Radarzão 80 por hora Agora eu liguei brincando Então vamos Jesus coroado Olha esse fumaceiro Caramba O bagulho é muito louco É isso que é legal Olha isso aqui Sai um tufo de fumaça Olha Você toca a lanterninha americana Já Olha o barulhão É doido Fazer uma curva dessa Esse barulho Não sei nem se vai dar pra ouvir Vou até abrir o ouvido É tesão demais Esse cilindro Você é doido Eu nunca tive coragem De montar uma dessa Porque é um carro antigo Dá despesa Olha Olha a turbina enchendo Ele vai ser Pra ultrapassar Agora eu acho Não vai que tá vindo o carro Cara Cara O barulhão dele É demais Fumaceiro E pressão Sabe Bagulho que cola no banco Tipo assim É um trem pra divertir Sabe Eu não quero ela pra serviço Eu quero um trem pra Pra curtir 250 250 também serve Ó Ó Vai sair Vai sair Não vai Mas tipo assim Não é certeza Entendeu É uma possibilidade Que eu tô vendo De seis cilindros Vamos ver O que vocês falam No vídeo Se é massa ou não é Porque não é 4x4 O povo gosta de off-road Aqui no canal Barreiro Opa Obrigado O povo gosta de barreiro Aranhão Bagulho atolano Então Esse tipo de conteúdo Não vai ter Mas vai ter conteúdo Do outro cara Botar um kitzão 400 cavalos Essa aqui tá com 450 cavalos Kitzão 400 cavalos Um bodylift Um pneuzinho 315 Roda tijolinho Eu quero bagulho zero Entendeu Com cara de original Não quero o negócio De retrovisor de reboques Caralho Seu virado não combina Eu quero o trem lindo Tipo a MS10 Relíquia Entendeu E como ela não é traçada Já não tem como Fazer os vídeos De off-road Da mesma Tem que trazer Um outro projetinho Mais baratinho Que eu consigo pagar Para fazer esse tipo de coisa Entendeu Vai ser um outro segmento Que eu não sei Não sei o que eu faço Com essa caminhonete Vai ter vídeo Vai ter Mas vai ser negócio De motor Oficina Preparação Sabe Dando couro nos outros Viajando Eu nem sei direito Cara É a ideia que eu tive Quando eu pensei Não sei se é lindo É a primeira Que eu vi essa Tem que ver Se alguma outra A gente acha Isso aí gurizada Chegamos de viagem Agora eu vou sair Para outra missão Aqui saindo de casa Vamos ver O que que dá Dessa caminhonete Eu achei ela Bem bonita Cara O negócio Decidir Ainda se Vai ser o segmento Que eu vou querer Aqui para o canal Entendeu Estamos olhando Algumas outras coisas Algumas opções E Vamos ver O que que dá Inscreve no canal Ativa o sininho Para receber notificação Quando sair vídeo novo Gurizada Segue no Instagram Com os anos 67 E um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Bora mexer Tchau 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 Tchau